E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal FUT FIFA, vamos fazer aqui pessoal o DME Login Diário dos Futs. Hoje vai ser o de número 7, amanhã ele vai ser o oitavo, que você vai ganhar 3 jogadores, 85 ou mais. Então vamos lá rapidamente fazer já esse DME, lembrando que é importante você não perder nenhum dia, porque tem bastante pacote legal ali para se ganhar, para você poder estar ganhando. Então você vai procurar aqui pessoal, DME Melhoria Login Diário dos Futs, vamos ver onde ele está, está aqui. Melhoria de Login Diário dos Futs, fazendo também, cada vez que você faz você ganha um pacote com 2 jogadores, 83 ou mais. Apenas uma carta bronze aí que você vai estar mandando, não precisa seguir posição, vamos deixar a ordem crescente, de ordem também que não consiga vender, né? Então vamos enviar, está feito aí o DME de número 7, tá? Então melhoria de Login Diário, é importante fazer todos os dias, para que você possa ganhar ali no final os pacotão ali de 10,85 ou mais, tá? Então você vai ver ali que a gente já fizemos, está aqui na aba Objetivos, na aba Marcos, tá gente? Então está aqui, o sétimo está feito, amanhã a gente vai fazer o oitavo. Beleza pessoal, valeu, até o próximo vídeo.